Atuando desde o dia 1º de maio no Rio Grande do Sul, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina resgataram 2.071 pessoas e 284 animais com vida. Só em Guaíba, na Grande Porto Alegre, foram 1.555 pessoas e 200 animais com vida. No sábado, dia 4, os bombeiros militares receberam durante o deslocamento um chamado de urgência referente a 100 crianças que estavam ilhadas no segundo pavimento de uma escola. Na chegada, por volta das 19h, prontamente, as equipes iniciaram o atendimento. Ao chegar no local do pedido de socorro, foi confirmado por se tratar de um espaço que estava sendo usado por famílias que já estavam desabrigadas. Eram 800 pessoas necessitando ser realocadas para locais seguros. Foram contabilizadas 14 horas ininterruptas de trabalho de resgate de pessoas apenas nessa localidade. Essa região, onde os bombeiros atuaram de cerca de 30 mil pessoas, historicamente, nunca foi atingida por enchentes dessa proporção. Eu sou o Tenente Coronel Fábio, comandante das Forças-Tarefas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina que estão atuando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Estávamos deslocando da região de Lagiado para apoiar a região metropolitana de Porto Alegre enquanto recebemos, durante o caminho, um chamado de urgência. Eram 100 crianças que estavam ilhadas no segundo pavimento e o nível da água estava subindo. Nossas guarnições, logo que chegaram, por volta de 7, 7 e meia, já prontamente se equiparam e colocaram as embarcações na água. Os pedidos de socorro das pessoas, né, ao chegarmos aqui no local eram imensos direcionados em especial para as crianças que estavam nas escolas. Quando nossas guarnições chegaram ao local do pedido de socorro que eram anteriormente, para nós, 100 crianças, na verdade eram muito mais. Eram 800 pessoas. Aquela escola era abrigo de pessoas que já estavam sendo atingidas em suas residências pelas enchentes. Até o momento, contabilizamos 14 horas ininterruptas de trabalho de resgate das pessoas apenas nessa região. Trata-se de uma região ampla de aproximadamente 30 mil pessoas que, historicamente, nunca foi atingida por enchentes dessa proporção. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina continuará prestando apoio e auxílio ao estado do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil. E aí O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina